1024 Liga Nacional de Futsal para Brasília e São Lourenço, direto do ginásio Sesc e Ceilândia. As figuras do futsal nacional, né gente? A pita ao árbitro, é hora do show! Vamos para os primeiros 20 minutos de futsal do ginásio Sesc e Ceilândia em Brasília. Bola rolando para Brasília e São Lourenço pela 13ª rodada da Liga. A igualidade ali por pouco, ele não conseguiu espaço para finalizar. Vem o Brasília de novo, ó, a bola passa na frente do gol aberto, se o Romário se atira, ele entra. O jogo é quentíssimo aí em Brasília. E pode pintar o gol agora, olha a bola tocada. Gol! É do São Lourenço! Que beleza de jogada do churrasco, deixou o marcador na saudade, o Carlos... Lá pelo lado, direito, Carlos, afunilou, bateu de canhota a bola, foi alto. A fonte aqui no Brasil, ela não seca. Olha o Serjão, pode ter entregado o ouro, salva da sequência, mas não consegue evitar o escanteio quase. Quando consegue sair a passe, quando consegue uma tabela, quando consegue uma fugida... E olha a entregada, chegou o São Lourenço, vai ficar... Gol! É do São Lourenço! Fabinho na bobeira da defesa, sai zica, sai nhaca. É o gol banho de Salgrosso para o Fabinho, que espanta os maus olhados e fluidos e bota a bola na rede. A bobeira ali do Arthur, o toque de categoria do Fabinho, placar ampliado, Brasília 0, São Lourenço 2 e Fabinho é o nome do gol, careca! É o que a gente... Cavada frio, calculista, botou lá no fundo da rede. E pintou de novo, chegou o Biel Salva, ainda ele tocou de lado. Perdeu um pouquinho de tempo, um ataque do Brasília que vem para cima ainda, olha a batida, Serjão Salva, espetacular num foguetão! E o São Lourenço é muito boa, então o São Lourenço quando consegue roubar, meteu o pé nessa bola lá na frente... Olha a pancada de pé na direita, experimentou o churrasco, a bola subiu e foi pelo... E o Lucas se mexendo também, ali pelo meio, o Mateuzinho recobrando a próxima para o Brasília. E o Lucas pode marcar, vai fazer... Gol! Gol! É do São Lourenço! E o Lucas puxou com a direita, finalizou com a esquerda, deixou o goleiro caído, recebeu uma bela bola, puxa com uma perna, finaliza com a outra... O Gilcinho ficou no chão, o placar está ampliado, zero Brasília, três São Lourenço... A quadra já está aqui, o Brasília ficou na espera agora, Ian Lucas meteu no fundo, quadra, o toque para o meio, quase que o São Lourenço... Se desvencilhou bem, o Sodré tentou a bola para frente, dois contra um, é a chance do Brasília, vai pintar, vai pintar, Serjão Salva, queima a roupa, finalização do jogo... Essa defesa aí do Serjão, o banco comemorou como se fosse um gol, viu? E tem que comemorar mesmo, e de novo, a chegada do Brasília pelo meio, o Serjão apenas... O Serjinho... Chegou a pegar o tempo do Serjinho jogando ainda, cara? Só assistindo. Chegou o São Lourenço, bateu... GOOOOOOOL!!! É do São Lourenço!!! Gurgel número 36, a jogada veio para ele, que jogada de pivô, que beleza de ajeitada do Leozinho, o Gurgel veio com tudo... Jefferson, essa viagem que você falou aí para Blumenau, 27 horas de ônibus... 27 horas de ônibus, quando terminam os primeiros 20 minutos de futsal em Brasília, para o São Lourenço... É o placar da primeira etapa, e já tem chamado de novo lá da quadra com ele o nosso repórter Antônio Lacerda... Ele aqui estava perdendo o atleta de vista, e aí o Gurgel não tinha nada a ver com isso, pegou a bola e fez o gol... A bola já está rolando para o segundo tempo de partida, Brasília 0, São Lourenço 4, são os últimos 20 minutos de futsal... O segundo tempo ali vai continuar subindo, vai continuar buscando gol, roubando essa bola dessa maneira... E é o que está fazendo agora, Biel recebeu... GOOOOOOOL! É do São Lourenço! Biel, artilheiro, balança a rede de novo... Ele roubou a bola, ele puxou o contra-golpe, ele tocou para o Fabinho... Ele recebeu uma beleza de assistência de devolução do... Autorizado, tocou para o meio, pancada a defesa do Gilcinho, soltou a bola na batida do Lolato... Estava oferecendo na primeira etapa, e isso é normal para a equipe... Bola batida... Esse... Empato Magnus, um para a Sueva, um para o Magnus... Olha que pancada do Romarinho, grande defesa do Sergão, mas só para dar conta... Ela foi para fora... Chegada do São Lourenço, a bola batida... GOOOOOOOL! É do São Lourenço! Leozinho, camisa 10! Estava tentando, estava arriscando, estava buscando gol... A enfiada de bola veio lá de trás... Que beleza de passe! O Leozinho fez um trabalho de pivô, conseguiu deixar o goleiro na saudade... E pela sexta... Exatamente, exatamente... Vamos parar por aí, vamos parar por aí... Vamos falar do jogo, olha o Sergão aí, botou na frente... Só falta fazer o gol... Salva Gilcinho, bola está viva ainda... O São Lourenço insiste... Olha o escapulil do pé do Gorgelo... Ganhou o jogo, né? Quem vê o placar, às vezes... Olha a bola tocada... Conclusão ali do... Tomara que tenha continuidade o projeto... É porque é bom a gente ter um time num local diferente... Vamos ver essa chegada, quem sabe o gol... A bola atravessada, Matheusinho... E talentos, né? Mais uma chegada do São Lourenço... Oportunidade do gol... O Gilcinho fez a defesa... Era o Biel tentando do Gilcinho... Olha a bola... Ai, meu Deus... Atravessou na frente da área... Chegou... O Gilcinho salva! É da CBF, o Bagé era o goleiro titular... Bagé e Serginho eram os goleiros da época... Olha só o nível, né? Que loucura, Romarinho vai marcar... Sergão espetacular! Minuto final, Sergão se adianta... Gasta o relógio e faz passar o tempo o São Lourenço... Batida ainda faz o Gilcinho trabalhar uma pancada do Darice... O Darice é o cara que tá tendo sentido... E vai terminar o jogo... Sergão, muito justo que a bola termine nos pés dele... Final de partida em Brasília... Zero para o Brasília... Seis para o São Lourenço... Que ganha duas posições... O consulado de São Lourenço do Oeste faz festa nas arquibancadas... O time catarinense avança duas posições... Se mantém no grupo dos playoffs... Gol...